O 5 e o 7 da paixão, a ladra de coração Eu fui vítima do crime da maneira do mundão Eu tava lá no bailão, numa louca ocasião Ela passou na gingada levando meu coração Ela tá passando e rebolando E todo mundo passa pra ver O bumbum tá girando, vem jogando E não para de mexer Ela tá passando e rebolando E todo mundo passa pra ver O bumbum vem entrando, vem jogando E não para de mexer Ela tá passando e rebolando E todo mundo passa pra ver O bumbum vem entrando, vem jogando E não para de mexer O bumbum vem entrando, vem jogando E não para de mexer É um a zero pro DJ Chulo, porra Respeito Ela tá passando e rebolando Ela tá passando e rebolando E todo mundo passa pra ver O bumbum tá girando, vem jogando E não para de mexer E não para de mexer E não para de mexer Ela tá passando e rebolando E todo mundo passa pra ver O bumbum vem entrando, vem jogando E não para de mexer Ela tá passando e rebolando Ela tá passando e rebolando E todo mundo passa pra ver O bumbum vem entrando, vem jogando E não para de mexer O bumbum vem entrando, vem jogando E não para de mexer E não para de mexer Aê! É um a zero pro DJ Chulo, porra Respeito E aê! Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma!